A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Josana? Sim, mamãe. Susana, como é que podes ser tão destruidora? Acho que já não fazem bonecas como antigamente. Podes ter um gato a sério para brincar, eles não ficam sem cabeça. Posso? É claro que não, eu não te dou mais nada enquanto não aprendes a tratar das tuas coisas. Agora vai brincar. Olá, Kiki. Não tenhas medo, Gatinho. Eu não te vou fazer mal. Vou tratar de ti muito bem. A minha mamãe não quer que eu tenha um gato a sério, mas tu és diferente. Como é que consegues ficar com a cara azul? Estás a precisar de um banho. Tens de ter cuidado de deixar as escadas. Podes-me aguardar-te. Lavar. Sentir. Enxaguar. Sicar. Amaciar. Vamos. Não tem nada. Obrigado, Kiki. Nós temos que ganhar um cacho entre elas e a parte de você. Porém? Pois é. Porém. O que é que acontece? Não tem nada. Não tem nada. Engenharia o gato. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada que se engenharia. É. Não tem nada. Vamos lá para casa. Deixa-te ver, Susana. Vai brincar lá para fora. Sim, mamãe. Este cobertor elétrico vai a porto quente, gato. A mamãe vai fazer um jantar. O bebê quer comer fígado e chardinhas? Está bem. Toma, fígado e chardinhas. Fígado e chardinhas. Opa! Teste comer tudo. Fígado e chardinhas. Muito quietinho. Já está. Não perca o próximo episódio de Capitão Eletrônico do Espaço Exterior. Tive uma ideia, gato. Oh, vá lá. Vai ser divertido. Capitão Eletrônico, vai descoar. Anda, gato. Vamos brincar a outra coisa. Susana, onde é que arranjaste esse gato todo sujo? Encontrei-o. Posso ficar com ele? Posso, sim, posso. Oh, está bem. Podes ficar com ele. Mas vais ter de dar-lhe banho, alimentá-lo e tratar daqueles ferimentos. Eletrônico do Espaço Exterior Obrigado.